Olá, meu nome é Luiz Arando Marta e eu vou contar através de uma sequência de vídeos a história de evolução do programa F2. O programa F2 é um programa educacional que eu venho desenvolvendo desde 1992, é um programa gráfico interativo, um programa que é muito utilizado porque ele é muito simples e ele resolve um problema que é mais acadêmico, educacional por si. Mas, mesmo assim, ele é usado em vários outros locais, inclusive em empresas de engenharia. O programa deu início ao seu desenvolvimento através de uma ajuda de um projeto do professor Marcelo Gattaz, diretor do Instituto TecGraph. E o início foi feito através de três alunos de iniciação científica que eu orientei, o Eduardo Tadeu, o Vinícius Samo e a Adriana Cavalieri. Eu tive a colaboração de diversas outras pessoas, na ocasião do professor Luiz Eloy Vaz, que é um grande amigo, faleceu em 2012, mas era professor da PUC também. E, na ocasião, também foram dois alunos de mestrado e doutorado da PUC-Rio, hoje são professores da PUC-Rio, o Ivan Menezes e o Valdemar Sérgio. E tive a colaboração de diversas outras pessoas, como o professor Túlio Bittencourt, da USP, o seu orientado, Luiz Fernando Kiefer, o meu orientado de mestrado e doutorado, o William Lira, que hoje é professor da Federal de Alagoas, a Cristiana Nisquier fez mestrado comigo, o André Canunes também teve uma grande colaboração com a parte de linha de influência, o professor Rodrigo Burgos, que na época era aluno da PUC, ele foi um grande colaborador, a Gisele Holtz também foi minha orientada de mestrado, trabalhou nas envoltórias para cargas móveis. O professor André Pereira, da Fluminense, é um grande colaborador atualmente, meu e os dois últimos alunos de mestrado que eu tive foram o Rafael Rangel e o Christian Dias, que desenvolveram as últimas melhoramentos no F2. O Rafael é atualmente o co-autor do programa. A versão inicial, em 1992, era uma versão 2, isso vai ser contado nos vídeos, então cada vídeo vai contar um pedaço da história do F2, mostrando os seus melhoramentos. Em 1999 foi a versão 2.05, já foi com o sistema de janela Windows, foi já o sistema de interface do F2, o IUP, já usando aqui o sistema nativo Windows, foi a primeira versão já com isso. E foram sequências de anos, em 2000, abril de 2000, tem a versão 2.06, com o sistema de unidades, a versão 2.08 de agosto de 2000, introduziu linhas de cota e variação de temperatura em barras. A versão 2.09 introduziu barras infinitamente rígidas e barras sem deformação axial e momentos de extremidade de barras. A versão 2.10, na verdade, 2.11, que foi logo em seguida, foi uma versão muito utilizada durante muitos anos, uma versão que introduziu linhas de influência, isso vai ser contado também lá no vídeo, foi em agosto de 2002, a versão 2.11. A versão 2.12 foi em fevereiro de 2008, então teve um salto grande entre 2.11, de salto de tempo grande entre 2.11 e 2.12, teve aqui uma consideração de cargas móveis e envoltórias de cargas móveis, e em 2012 foi lançada a versão 3, que eu chamo de versão Lisboa, que foi uma versão resultante de um período que eu fiquei em Portugal, num período sabático no Instituto Superior Técnico de Lisboa. Essa versão já tinha uma interface gráfica bem mais moderna. Em 2014, eu obtive aqui um financiamento, um patrocínio da empresa Mills Escoramento, eles tinham o objetivo em que eu colocasse a tabela de perfis que eles usam nos escoramentos, isso foi feito com também outras melhorias, e isso foi bastante interessante ter esse tipo de financiamento. E nós chegamos, então, na versão 4, que é a versão atual, em que foi lançada uma versão avançada, além da versão básica, e a versão avançada, então, ela é distribuída externamente. E isso é uma mudança um pouco grande, mas a versão básica continuou, a versão básica de graça foi... A versão 4 teve alguns melhoramentos que vão ser relatados no vídeo correspondente, mas o principal deles foi a consideração de vários casos de carga e combinações de casos de carga, isso na versão avançada. Isso vai ser contado lá no vídeo correspondente. A versão que está sendo trabalhada, finalizada, a versão 5, ela tem vários melhoramentos, a previsão de lançamento é no meio do ano que vem, no meio de 2022, ela tem várias coisas novas, principalmente modos de flambagem, cargas críticas de flambagem, modos de vibração com frequências naturais e ligações semi-rígidas. Ainda é uma versão que faz uma análise lineara elástica, e o que está sendo preparado, e na verdade já está bem avançado, é uma versão futura. Aqui, por enquanto, a gente vai ter só a parte linear, então, modos de flambagem, modos de vibração e ligações semi-rígidas, ainda no comportamento linear. Depois, na versão 6, a gente vai ver, vai ter uma análise não linear geométrica, ou seja, análise com grandes deslocamentos e rotações, e também uma análise não linear física para as ligações semi-rígidas. Existem vários métodos implementados para acompanhamento da trajetória de equilíbrio, e a análise não linear é muito mais sofisticada, então, ela tem que ser controlada. E o F2, como é um programa educacional, a ideia é fazer um processo que se chama análise interativa adaptativa, em que se controla os parâmetros da solução não linear, o usuário tem a possibilidade de controlar, modificar no meio do processo, e isso é o que vai ser feito no futuro. Alguns trabalhos de conferência já mostram essa versão com esse melhoramento, mas isso ainda não vai ser lançado. Enfim, essa vai ser uma sequência de vídeos que vem em seguida contando a história da evolução do F2. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.